Olá, sou a Lili e hoje eu tenho mais um tutorial, viste, quase que não sai de maquiagem pra vocês, tá aí a maquiagem da vence? Essa aqui, que é a pedida da minha amiga Liliane, que ela queria que eu fizesse uma make com os produtos da minha maletinha da fenda. Então, a make é essa aqui, venham, sigam mais tutorial de maquiagem pra vocês, pra que vocês gostem, que venha tutorial de maquiagem antes de preparar o olho, tá bom? A make é essa, tá? E, vamos lá, vou botar a minha cabeça pra trás, pra fazer o saco, tá bom? E eu vou usar produtos só da Fenza, pra poder fazer essa make, tá? É, foi o brinde, a maletinha do sorteio eu ganhei, então eu vou usar as paletinhas dela pra vocês, tá? Batom, blush, tudo da Fenza. Bom, eu vou usar, primeiramente, mostrar pra vocês essas duas paletinhas aqui da Fenza, esse sexteto que vem na maleta, tá bom? Então, é essa daqui, e esse daqui, então eu usei essa aqui, tá? Então, eu vou usar o pincel do meu kit, rosa e branco, tá? Minha esponjinha, pra vocês. Eu vou começar primeiro com esse sexteto aqui, tá? E a primeira cor que eu vou usar, vai ser essa daqui. Como ele é cintilante, tá, meninas? Não dá pra usar, quer dizer, dá pra usar durante o dia, mas... Pra quem gosta de coisas muito vivas durante o dia. Só não exagera muito na tonalidade, tá bom, meninas? Mas dá pra usar tranquilo durante o dia, só... Não bote aquela coisa muito pesada. Eu tinha até que fazer uma maquiagem, que eu vi na rua. Me pediram. Eu até comentei com uma colega minha, que ela disse, eu também vi. Quando eu passei uma topique, uma menina maquiada. E sem negócio de... De eleição. Aí eu vi. Estão andando pra deitar, né? Aí eu vi. Aí eu comentei até com meu namorado. Eu não posso ver essas coisas na rua. Aí eu comentei com uma colega minha. E ela fez assim... Liu? Eu também li. E eu acabei de me mandar uma mensagem pelo seu WhatsApp. Avisando a você. Como é que a menina tava maquiada pra você reproduzir pra gente. E eu ia fazer isso hoje, mas... Maria, não me deixa. Tá? Então eu coloquei Maria pra dormir, pra me gravar rapidinho pra vocês. Então vamos lá. Bom, já passei. Um... Um arroma escarinho. E eu vou usar agora esse vinho. Tá, meninas? Comendo o pincel de esponjinha, só que do outro lado. E vou usar esse vinho. Em toda a pálpebra. Aqui eu vou puxando um pouco pra frente, pra não ficar marca, tá? Não ficar aquela divisória. Eu acho que tá com o cabelo novo, né? O cabelo do meu... Tá, tirei. Passo aqui em toda a pálpebra. Até a metade, né? Chega perto do final, eu falo. Tão vendo? Gente, eu preciso de um espelho de muda. Gente, eu preciso de um espelho de muda. Bom, eu agora vou pegar a outra paleta. Minha paletinha. E com... Cadê o pincel? Com esse pincel aqui da Maquilão. Eu vou cutucar um pouco no preto. Só que esse preto é assim. É com bastante cuidado. Porque ele triscou, marcou. Então, eu vou só fazer assim. Priscar. Tá, com o pincel. Eu só fiz... Priscar e sair. Tá bom? Porque ele é aquele preto que marca mesmo. Então, eu vou depositar aqui. No cantinho. Tá, menos. Cantinho. E eu vou... Esfumar. Tá? Marcar e vou esfumar. Tão vendo como é que ele fica? Esse é daquele preto que se não tiver cuidado... Eu fiz isso. Eu vou vir agora com aqui... Meu algodão. Tá? E eu vou fazer assim. E com esse pincel aqui. Tá? Da Maquilão também. É daquela linha profissional. É o B901. Tá? Esse é o pala sombra. Ele é meio assim, ó. Estranfado. Eu vou esfumar isso aqui. Bastante. Porque não tem esse negócio pretão. Não tem esse negócio pretão. Não tem esse negócio pretão, né? Eu vou voltar com aquela minha covinha e vou aplicar ela mais um pouquinho em cima. Assim. Aqui é ela que eu quero acreditar. Prontíssimo, 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 prontíssimo. Ok. Com o branco, a mesma paleta, eu vou fazer a mesma coisa. Só vou fazer assim, ó. Tá vendo? Dois. Descarte. E eu vou colocar aqui. Ok, ok, ok. E agora, eu vou pegar... Eu vou pegar essa cor aqui e vou passar ela um pouco. Não ficou igual de cá. Não ficou igual de cá. Ficou de cá o preto anexo. E eu vou passar de lá. Tá tudo feio, tá? Tendo leveiro. E eu vou espumar. Eu sempre tem um pouco de cautela com o preto. Porque o preto já estragou minha maquiagem. Eu tive que refazer novamente. Imagino você, atrasada pra sair, tem que refazer uma maquiagem. É muito fácil. É muito fácil. Fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou desocupar aqui minha mesa. E com esse pincel aqui, pra delinear, eu hoje resolvi usar o delineador em gel que veio junto com o meu kit de maquiagem. Tá, minha mesa? Eu vou colocar ele assim. Fazer uma mistura. Eu achei bem mais prático o em gel do que os outros. Então, agora eu vou comprar em gel. É muito mais fácil. Não me estresse o tanto. Bom, eu vou fazer assim. E vou trazer, tá? As meninas que perguntaram ali, porque os vídeos de maquiagem estão saindo um pouco tarde. Você tá botando um pouco tarde. É porque, gente, eu tô sem o editor. Eu tô me virando aqui com a VS Studio. Eu não tô conseguindo instalar o editor que eu gosto. E ele pesa muito no computador. Então, só os vídeos de maquiagem que estão saindo editados. Os outros vídeos, eu não tô botando ele editado. Por eu estar sem o editor, tá? É muito difícil. Isso, que silêncio. É muito difícil. Ai, meu Deus. Mas ele tinha que borrar. Tô dizendo. Gente, o Lineador definitivamente não gosta de mim. Ele não gosta de eu. Não sei porque que ele não gosta de mim. Não gosta, não gosta, não gosta mesmo de mim. Não sei. Vou tirar o pincel. Aqui dei meu demaquilante. Vou tirar esse borado. Demaquilante não tá aqui. Vou ter que fazer uma coisa aqui agora. Eu vou tirar o pincel. Não sei. Não sei. Não sei. Vou ter que consertar. Bom, eu vou consertar essa bagaça que eu fiz aqui e já corte. Pronto. Assim, minha bagaça consertada. Tá? Vamos lá pro lápis de olho. Eu optei por um lápis de olho que não ficasse tão preto. Tá? Tá? Aqui, 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 aqui. Vou usar a máscara de cima. Eu tô usando a máscara. Muito bom. Minha mão Pronto 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 Bom, o batom que eu estou usando Esse aqui da Fienza Esse aqui Não tem a numeração dele Aqui Tá É o que veio na maleta Mas a cor dele é linda A cor dele O da Fenza O blaster que eu estou usando Também é o da Fenza O blaster Também não tem A numeração dele É o que veio na maleta Tá Deixa eu tentar abrir aqui Ele é bem ralvinha Então é isso aí Espero que tenham gostado de mais um vídeo Até o próximo Tá Beijinho e beijinho Da Lelinha Vai e vai Tchau 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 Tchau